Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Cris aceita avalia a shape do Ramon, faz elogios e pede para o atleta treinar mais vácuo para o duplo bíceps de frente. Buron posta shape atual e promete chegar incrível no show de Ohio. Huff Diesel é extremamente elogiado pelo maior canal de fisiculturismo do mundo, que coloca Huff como favorito absoluto em Ohio. Após as suas últimas atualizações, ele citou Buron, Ramon e Urs durante o assunto. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. E amigos, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Como vocês já devem ter visto, a suplementação no Brasil vai ter um grande aumento nos próximos meses. E a Madrugão está mantendo alguns preços antigos, enquanto o estoque durar. Se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão e confiram a grande variedade de marcas nacionais e internacionais. O link para o site está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN para pagar com até 17% de desconto pagando à vista. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Michael Dabu, o atleta classic physique profissional que também irá competir nesse Iron de Ohio. E vem postando várias atualizações no seu Instagram e mostrando um físico até que muito bom. Ele não é tão conhecido assim aqui no cenário nacional, porém após um vídeo dele desmaiando durante um treino de poses viralizar, ele ficou muito falado aqui no Brasil. O Dabu é um nome que quer surpreender os favoritos em Ohio. Na gringa principalmente, tem gente achando que ele pode brigar por altas colocações. Entretanto, parte do público aqui do Brasil não ficou muito fã do seu shape e não acham que ele será um dos grandes nomes do evento. Mas e vocês amigos, o que acharam do shape dessa fera? Comentem aí as suas opiniões e bora continuar. Um dos favoritos em Ohio, o Brown Unsley, também postou uma nova atualização, lançando um duplo bíceps de frente lá no seu Instagram. O Brown está bem demais meus amigos, faltando 3 semanas para o Arnold Ohio, ele já mostra um ótimo condicionamento, provando que no dia do show ele vai estar pronto para a guerra. Aos 42 anos de idade, o Brown continua competindo em alto nível e ele ainda quer aumentar o seu currículo de vitórias na carreira. Com dois títulos da Clássica Olímpia e um título de Arnold Ohio, o Brown já é considerado um dos melhores Clássicos da história e ele quer vencer este show de Ohio pela segunda vez. Na opinião de vocês, o Brown tem alguma chance de vitória contra o grande favorito Ruffie Diesel e os jovens em ascensão Ramondino e o Urs? Comentem aí. Agora falando rapidamente sobre o Ramon, ontem ele tinha postado um vídeo do seu shape nas redes sociais que viralizou. Muita gente achou que era um vídeo atual, porém à noite, quando saiu um vídeo novo no canal da Mark Titânio, foi revelado que aquele vídeo ali na verdade era um pouco mais antigo e foi gravado após um treino de peitoral com faixa preta. Esse vídeo com faixa preta que foi gravado alguns dias atrás. Mas enfim, no vídeo da Mark Titânio, o Chris Assetto elogia o shape do Ramon e diz que ele está mais seco do que flat e até liberou uma refeição livre de hambúrguer, fritas e bolo para o Dino. Um feedback que eu achei bem interessante foi o Assetto falando para o Ramon continuar treinando muito o vácuo e que isso é muito importante atualmente, principalmente no duplo bíceps de frente. Nós nunca tínhamos parado para analisar isso, mas realmente o Ramon ainda não consegue puxar um vácuo tão poderoso como o do Sebum, por exemplo. Mas isso é algo que vem com o tempo, o próprio Breon é a prova disso. Até 2019, o Breon não conseguia fazer um vácuo de jeito nenhum e hoje em dia ele já consegue. Mas enfim amigos, depois confiram o vídeo completo lá no canal da Mark Titânio que ainda rolou muita resenha. E agora vamos para o último assunto do vídeo de hoje. E amigos, e bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o Ruff Diesel. Vocês devem se lembrar daquela atualização do atleta de alguns dias atrás que chamou muita atenção no cenário pelo nível que o seu físico estava e principalmente pelos cortes no seu quadríceps. Aquela atualização rodou o mundo do fisicoturismo em perfis gringos e nacionais e o Ruff recebeu muitos elogios. O cara está mostrando que vai chegar no seu 100% em Ohio. Recentemente, o maior canal de fisicoturismo do mundo comandado pelo Nick fez algumas observações sobre o Ruff. E destacou o favoritismo do atleta para este Arnold de Ohio em 2022. Basicamente, dizendo que será difícil o Ruff perder este título. Confira aí o trecho legendado que o nosso colega do canal RJB Bodybuild postou recentemente. First story that I've got for you guys today, the latest physique update from Terrence Ruffin, a.k.a. Ruff Diesel, at about three weeks out from the 2022 Arnold Classic in Columbus, Ohio. So, I've been very impressed by Terrence lately, and I'll tell you guys why. If you guys remember last year, when Terrence was a few weeks out, I forget how many weeks it was, if it was five, six, four, whatever it was. When Terrence dropped that first physique update, and we were talking about, the conversation became how quickly can Terrence turn things around before the show? Because a lot of people, including myself, felt like he looked off. And he was able to pretty rapidly transform his physique to the point where he won last year's Arnold Classic, and he was still runner-up at the Olympia. This time around, at weeks away from the competition, Terrence looks almost ahead of schedule, and I think he looks miles ahead of where he looked at weeks out from last year's Arnold Classic. So, I want to make sure we point that out, that this time around, he looks better than last time, but last time he still won. So, what does that mean for this competition? Well, for one, look at his quads. I remember one thing that we were talking about in the physique update last year, that the quad separation didn't look as good in those updates last year, didn't look as deep. As, you know, some of the updates we were seeing from Chris at the same time, but Chris wasn't doing the Arnold, so he was further out than Terrence from the stage. But Chris had this crazy deep separation in his quads already, Chris Bumstead. In this update, at a few weeks out from the Arnold, crazy separation, crazy detail in his legs. I mean, he looks insane. So, we've really got to give props where props are due, because I think Terrence is going to demolish this show. And he even says in his caption of this update that he feels more tired during this prep, or he hasn't felt this tired during a prep since 2018. So, that could be also evidence that he might be working even harder than he's ever worked for this prep. And that's why he looks so far ahead of schedule compared to last year. And I'm confident that we're going to see maybe the best version of Terrence that we've seen up until this point at the Arnold Classic. He's got to be hungrier than ever, two years in a row, runner-up at the Olympia. Arnold Classic champion. He's got Breon in this lineup, who he's beaten at both the past two years Olympia. So, Breon has been third back-to-back behind Terrence two years in a row. So, history would suggest that history will repeat itself, or triple itself, and Terrence would beat Breon here. But let's look at Breon's latest physique update, this posing video. Because one of the things that both Breon and Terrence are really good at is displaying their physiques. Terrence, I would argue, is a better poser than Breon, but Breon is certainly no slouch. These guys know how to pose to their strength. They know how to pose to classic physique. They know how to show the physique in a way like they would have 40 years ago, in the 70s. But they also know how to do that and do it to the strength of their physique. And I think everything that we've seen from Breon up until this point suggests that he is planning on giving Terrence a run for his money. To the point where we've talked about guys like Ramon Dino, guys like Erz Kalsinski, fourth and fifth at the Olympia, respectively. But the more that I see from Breon, the more that I think this is going to be between Breon and Terrence, I still think Ramon could be in that conversation, the top three conversation. But Breon is still a former Mr. Olympia. Breon is the only other Arnold Classic title holder in that lineup besides Terrence Ruffin. On paper, he's really the best bodybuilder in that lineup off of accolades alone. You know, Terrence recently has beaten him back-to-back, like I said. But there's only one Mr. Olympia in this Classic Physique lineup, and that is Breon Ainsley. So, for a guy like Ramon Dino or a guy like Erz to come in and beat Breon, I would think that Breon would have to be tremendously off. But judging by the updates that we've seen from Breon, I don't think that's going to be the case. So, if Breon is on, I think they're going to have a hard time beating him. Now, that being said, I don't think Terrence will have a hard time beating him because Terrence has already beaten him twice. And after he's seen, I'm not going to have a hard time beating him twice. So, you're not going to have to be the case. And you're not going to be the case.